E continuando o estudo do livro Voo da Esperança, que foi inspirado pelo espírito de Alberto Santos Dumont e pelo médium Voyne Figner Sachetim. 7. Ferido na neve A neve voltou a cair, enquanto os padioleiros da Cruz Vermelha Brasileira recolhiam os corpos. 8. Encontraram Mário sem vida. Domingos gemia, gravemente ferido, com grande hemorragia. O capitão médico, carioca competente, percebeu que Domingos ainda estava vivo. Jogou-lhe sobre o corpo um cobertor plástico, protegendo-o da neve. Fez alguns curativos e colocou-o na maca, para que dois padioleiros o levassem ao pequeno hospital de campanha. Todo de lona, montado no supé do Monte Castelo, ali o ferido amargaria vinte e dois dias de febre e dores terríveis, delirando. Descrevia aos que estavam perto cenas de batalhas, mas não com metralhadoras e canhãs, e sim com cavalos, armaduras, espadas, lanças e chicotes. Narrava em minúcias a carnificina durante as lutas. Eram as cenas em que participara das guerras da galha antiga. Soldados, enfermeiros, prestavam atenção às descrições e até se divertiam com o delírio do doente. Numa manhã, o capitão médico aproximou-se e percebeu-lhe a febre altíssima. Os músculos tensos, nuca rígida. Domingo havia contraído tétano devido aos ferimentos. Enquanto isso, Mário chegava ao mundo espiritual e, surpreso, via cenas em que ele raptava mulheres e as violentava. Dentre elas, estava Marli. Era um rosto pouco diferente da atual esposa, mas o brilho dos olhos, o trejeito da mulher gaulesa, mostravam tratar-se do mesmo espírito. Domingo, inconsciente, seu espírito semiliberto no mundo espiritual, percebia a sequência educativa das suas várias existências, desde as galhas, depois o leproso, na África, com passagens do mesmo sofrimento redentor, na Europa, até tornar-se soldado, pobre do exército brasileiro. Agora fegrido, no rigoroso inverno italiano, sob a tenda de plástico, Mário havia partido sem tanto sofrimento. Domingo, porém, agarrava-se ao corpo que se decompunha numa infecção, agravada pelo tétano. O capitão médico tentava dar-lhe água, mas a musculatura da face o impedia de abrir a boca. O médico, então, usava uma seringa volumosa para injetar o líquido por entre os dentes do moribundo. Pelo rádio precário, pediu que lhe enviasse um relaxante muscular. Conseguiu, assim, prolongar a vida do valente pracinha. Apesar dos esforços, contudo, a infecção progredia. Durante a Segunda Guerra, os antibióticos começaram a ser usados no combate às infecções. A penicilina, descoberta pelo missionário da saúde Alexandre Fleming, começava a salvar muitos soldados. Pelo rádio, o capitão médico Macedo ordena que lhe mandem rapidamente a medicação, pois havia muitos casos de infecção. Apesar de medicado, o sofrimento de domingo era ser prolonga. A doença vai se alastrando para algumas áreas da perna e a necrose começa a aparecer. Ali mesmo, sob a tenda de lona, é feita a amputação da perna direita, sem qualquer anestesia. Enquanto o médico amputava e ligava os vasos, o espírito relembrava as cenas em que sua espada pesada cortava os braços e pernas dos inimigos. A semeadura é voluntária, mas a colheita é obrigatória. Ele ouviu. No passado, usara machados de guerra e espadas para decepar braços e pernas. No ano de 1944, nos limites da antiga galha, ele era cortado pelas balas das metralhadoras e pelas tesouras e bisturis. Quase inconsciente, viu o auxiliar de cirurgião carregando a sua perna para fora da tenda. Começou a chorar. O coto da coxa doía profundamente. O capitão, apesar de ter sido treinado para a guerra no Hospital Marcílio Dias, do Rio de Janeiro, comovou-se diante do caso tão triste. A ameaça de gangrena estava temporariamente afastada. No entanto, dois dias depois da cirurgia, devido ao traumatismo, quando fugia das metralhadoras, um vaso lesado causava de trombose na artéria radial do braço direito. Surge nova área de gangrena e o antigo subcomandante perde um dos braços. Nova ameaça de necrose aparece na mão esquerda, que tem que ser amputada. Surgem novas infecções e novas amputações. O médico dedicado luta para salvar a vida daquele moço, principalmente sabendo o nascido no Uruguai e defendendo o Brasil. Dentre os membros, restava-lhe apenas a perna esquerda ligada ao corpo. Mas já mergulhando no mundo espiritual, aquele espírito indomável começa a perceber que a única maneira de progredir é trabalhando no bem. Cada ato de ódio e agressão que executamos repercute até séculos mais tarde em nossas vidas. Chegam as tropas auxiliares, alguns brasileiros que haviam ficado aquartelados estrategicamente. Destroem canhões e outras armas para que os inimigos não se sirvam delas. O capitão decide levar Domingo para a cidade, em um hospital de mais recursos. Dominado pelos norte-americanos, ele tinha um coto no lugar da perna direita. Um coto no lugar do braço direito e o braço esquerdo cortado rente ao ombro. Os dias vão passando, cheios de infortúnios, para os pracinhas brasileiros. Domingo, naquele corpo sofrido, despede-se da vida. Na verdadeira vida, relembra sua história, decepando, ferindo, amputando com machado de guerra, sem necessidade. Seu corpo mutilado, enterrado no cemitério de Pistoia. Ali ficou, juntamente com os centenas de outros companheiros, testemunhando o absurdo da guerra, do vale cheio de cruzes brancas alinhadas, com nomes e placa verde e amarelas. A lição que brota dali é que a justiça e a bondade divinas dão a cada um segundo as suas obras. E a guerra cruel continuava. O medo diante da morte, os corações dos pracinhas, cedeu lugar a uma coragem sem fim. O exemplo de Raimundo Nonato Ferreira incentivou-lhes a bravura. Outros soldados, aves e manejaram as lâminas e peixeiras, agora substituídas por punhais do quinto exército estadunidense, rastejavam durante a noite por mais de cinco horas sobre as pedras frias no inverno da Itália. As lagartixas humanas, como eram conhecidos os esfaqueadores, conquistavam vitórias muito preciosas, o que os tornavam dignos de admiração pelos comandantes estadunidenses. Aquele era um dos mais difíceis pontos estratégicos a serem destruídos pelos aliados. Centenas de soldados de vários países ali haviam perecido, vítimas dos projetis das metralhadoras e dos canhões alemães, entre encheirados nas casamatas. Os heróis rastejavam a noite fria, dormiam sobre as pedras por algum tempo e continuavam deslizando na escuridão. Os inimigos não acreditavam pudesse alguém ser humano sobreviver àquelas condições, por isso relaxavam a guarda. Daí os brasileiros tinham a vantagem do ataque de surpresa na luta corpo a corpo. Os pracinhas entre encheirados sofriam horrores, inclusive fome. Contavam com a ajuda dos aliados estadunidenses, que nas madrugadas lançavam-lhe alimentos de paraquedas. No entanto, apenas aqueles que caíam dentro dos abrigos ou bem próximos podiam ser aproveitados. Tão intenso era o bombardeio que muitos soldados ficavam vários dias sem sair das trincheiras. Numa delas, um soldado negro, cansado da imobilidade, levantou-se por um minuto, segurando uma carta. Imediatamente teve a cabeça decepada por uma rajada de metralhadora e caiu a bordo da trincheira, com a carta manchada de sangue na mão. O inverno facilitava a conservação dos corpos mutilados pelos projéteis e quem visse as encostas do Monte Castelo, cobertas de uniformes verdes, principalmente se fosse brasileiro, não conseguiria ficar sem se comover. Enquanto os rastejadores iam silenciando uma por uma as metralhadoras alemãs, centenas de corpos de brasileiros iam encher as bocas famintas das covas do cemitério de Spistoia. As cenas se repetiam na história que se repete. Dois mil anos antes, na Galha, os romanos guerreavam contra tribos germânicas, no final do ano de 44, os romanos modernos, os estadunidenses, instigando os antigos gauleses reencarnados, lutavam contra os alemães, descendentes das tribos germânicas. A dor se esparramava, parecendo que a alucinação do matar e do destruir tomava conta de toda a terra. Das Galhas, de 50 anos antes de Cristo, até a Itália, de 1944, 20 séculos haviam se passado e muito pouco amor ainda havia nos corações. Do outro lado do Pacífico, as forças da violência, numa manhã de sol de agosto de 1945, lançavam sobre o Japão o primeiro artefato atômico da história humana. Três dias depois, para humilhar o nobre povo japonês, os modernos romanos lançavam outra descarga atômica, matando instantaneamente mais de 200 mil pessoas. Tudo isso, meus amigos que acompanham esse livro conosco, vai precisar ser resgatado no futuro. Já pensaram nisso? Precisamos ter muita pena dessas pessoas, que terão que quitar tudo isso. Porque todos nós cometemos atrocidades no passado. Todos nós somos dignos de pena. Precisamos, sim, evitar novas atitudes que gerem novos sofrimentos a cada um de nós. Continuando. Em Monte Castelo e Pistoia, o grupo de Iberos das Galhas resgatava como espíritos mais um pouco do saldo das dívidas gigantescas que haviam feito com a própria consciência. A vida marca, nas pegadas do infrator das leis divinas, o caminho necessário a trilhar, através dos séculos, para liberar o espírito da culpa pelos erros que o prenderiam ao passado. No sofrimento, ele plana buscando a sublime perfeição, forjando a luz e a própria grandeza espiritual. Do outro lado da vida, enlouquecidos pela violência, os espíritos que perdiam os corpos se deglaviavam ferozmente, sem saber bem o que lhes acontecera. O sentimento era de dor, desespero e ódio. Tais cenas se multiplicavam pelos campos de toda a Europa. Em função da sintonia mental de ódio, os recém-chegados ao mundo espiritual eram atraídos para lugares de noite eterna. Ar pegajoso e úmido, sons tenebrosos e o ruído de seres horripilantes que habitavam as cavernas escuras. Mesmo Dante Alighieri, em seu inferno, não conseguiu descrever a realidade. O resgate é longo, por isso a dor se prolonga, quase indefinidamente, na percepção do espírito endividado. Desse modo, o antigo grupo dos leões seguiu, sofrendo as piores privações. Passaram por mais de 20 encarnações em vários países, aprendendo a linguagem do amor universal. Cada membro do batalhão foi paulatinamente se aproximando do nosso país, muitos deles renascendo no sul do Brasil, alguns no sudeste, poucos no centro-oeste e no nordeste. A justiça, como guarda severo, ia buscando através do tempo uma por uma as almas cruéis para reeducá-las. A dor, com o passar dos anos, faz os algozes dos tiranos anjos puríssimos de luz. Quem desejar conhecer os bastidores espirituais da Segunda Guerra Mundial, leia um livro chamado O Segundo Grande Elo. Ali traz preciosos relatos sobre essas condições e relações. Ficamos por aqui neste capítulo, meus amigos, e eu aguardo a todos no próximo. Um grande abraço e até breve. Tchau. Obrigado.